Esse aqui é o meu, mais de novo, mais de novo. Olha aí, Pacá. Olha aí, William. Olha lá, Maica. Olha lá, viu o mando ali? Né, Tiago? Tiago, vem cá. Olha o pai, mas caralho, né, pô? Vou ver quantos quilos estão pesando agora. Olha lá. Não, não. Não, não. Deixa eu ver ele. O amor fez certo e eu ligo. Olha os dentes que ela... Tiago! Ah, não. Tá. Tá criou, gato? Tá criou? Cadê o Bronzinho? Tá criou? Tá criou? Você ainda viu que ele tá com o marquinho de dente aqui, meu amor? Já viu? Olha o marquinho de cima ali todinho. Vem pra aqui, eu vou estendido. Pode, tá. Olha aqui, eu vou estendido atrás. Não, não. Não, não. Tá com o íngue ali no fim. Vai no braço. Não, não. Não, mas ela não tá numa mão, não. Não, não. Não, não. Olha, tá muito bom. Vai, você viu isso? Vai entrar. Não, não. Não, não. Não, não. Aqui, ó. Viu pra vocês. Olha aí. O terror da fumadora. Ai, Nilinho. Vai, Nilinho. Vai, Nilinho. Fim maior, mamãe. Vai, Nilinho. Assim, Chaguncinho. Assim, ó. Isso aí é o mesmo aqui. Vai, Nilinho. Vai, Nilinho. Tadinho, tá ali. Fala assim, Chaguncinho. Fala assim, Chaguncinho. 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 Será que você não vê com amor você? Um moleque muito doido. É um franqueiro muito maluco. Olha lá, olha lá, Nilinho. Olha lá, Nilinho lá, Nilinho. Ele queria acompanhar a Vivi na praia. Eu falei, eu deixei com ele. Ele tava abrindo o botão. Não pode. Aqui, aqui, aqui. Ele tá triste que a Vivi não quer. Desculpa. Que que é isso? Que tô já tigando? Vou colocar mago. Dio tipo. Eu não, não. Eu não sei. Joguinho. Eu não sei. Ele vai ficar com calma. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Cacau, corre! Ela? 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 Aperteu? Vamos lá. Estalão e Rambo. Vamos lá. Estalão e Rambo. 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 Estalão e Rambo.